Olha, não tem dia que a gente não chega aqui na New Time e eu não vejo uma loucura. Loucura de movimento, pessoal aproveitando o preço, aproveitando que é pronta entrega, qualquer configuração e acompanha a montagem. Falei tudo já, né? Tudo. Então conta o preço? Então conta pra mim. Eu vou passar de um automóvel Xper 1700 com 128 de memória, HD de 20, monitor e multimídia. R$ 1.675 ou 24 parcelas de R$ 117,50. Esqueci de falar que os professores têm aquela condição muito especial, é vir, obter os preços, ir no banco e ficar tudo certo, não é isso? Com a Serra de Bragança? R$ 1.355, não tá tua pele. Telefone? R$ 694224. Agora sim, a New Timer, vem lá.